E aí? Falei lá com o médico, o tal do Texuco. Ele me ajudou. Descobriu alguma coisa importante? Nada. Sobre a facção, aqui não tem nada. São as coisas de trabalho, mensagenzinha boba pra namorado, Hélio Romero numa rede social. Nasceu uma coisa esquisita aqui. Vai, diz, o que que é? Ele não tá usando o perfil que a gente monitora. Ele criou um perfil novo, que ele assina a RR. Deixa eu ver isso aí. Faz o seguinte, fala lá com o Texuco. Não ligar pra ele, porque o telefone dele tá sendo grampeado pela facção. É isso aí. Mas aí corre o risco do Romero chegar antes dela sair. A gente corre o risco, não é? Eu não cheguei até aqui sem correr riscos. Deu certo. Ela tá indo pra casa. Valeu. Vamos embora, vamos embora. O barco, vai. Fazer o serviço nela aqui mesmo? Depois a gente joga o corpo dela na estrada? Eu faço. Ou o senhor mesmo quer fazer? Ah, não. Melhor não. Não. E a gente leva pro barco. E fazemos o resto. É só amarrar bem, botar um peso nela. Joga no mar, pronto. Pode jogar esse corpo no mar depois e ele ficar boiando. Vai, 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 se manda, vai. Romero! Arro foda! Ah! No, moça! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL